Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral A prova Que outro programa na rádio tem um provedor? Com um pincel, escrevia num papel, naqueles lindos caracteres japoneses Quais eram os projetos dele para o ano seguinte Que outro programa no mundo tem um provedor que fala sobre a vida? A avaliar por isso, as igrejas, as poucas estavam abertas, estavam vazias José Couto Nogueira é o provedor da Prova Oral A única coisa que eu tenho pena é de não saber o futuro Esta quinta-feira, os ouvintes vão ao provedor Como é que se lida com as estupideiras? Eu, em princípio, tento ignorá-la Ouçam-no, perguntem-no Esta quinta-feira, às 19h Na Prova Oral É bem verdade, hoje vão todos ao provedor O provedor está aqui O provedor da Prova Oral, José Couto Nogueira Que está de chapéu Recusa-se mais uma vez a usar aos computadores Exceto quando as vossas mensagens começarem a cair É curioso que o facto de ter chapéu Conferte uma certa dignidade Não é que não a tivesses Mas sim, dá-te dignidade Eu aprendi a usar chapéu quando morei em Nova Iorque Os americanos, nessa época, ainda usavam muito chapéu E perto de onde eu morava havia uma chapelaria fantástica E foi assim que eu comecei a usar chapéu E eu lembro-me do meu pai usar sempre chapéu Mas o meu pai é de outra época Mas eu acho que o chapéu compõe muito a toalete masculina E eu tenho chapéus de todos os géneros Tenho chapéus muito sérios Chapéus de verão e de inverno Os de inverno são de feltro E os de verão são de palha Portanto, usas sempre chapéu? Sempre Há uma coisa boa que os chapéus permitem Que é cumprimentar Só de forma... As senhoras adoram quando a gente tira o chapéu Para cumprimentar Ou entrar num sítio e tirar o chapéu É um cumprimento É escusar dizer bom dia Está implícito O inconveniente é que hoje em dia Os restaurantes já não têm sítio para pôr o chapéu Que antigamente todos tinham Bengaleiro ou sítio para pôr o chapéu Portanto, às vezes quando o restaurante está muito cheio Eu não sei o que é que é de fazer ao chapéu Não podes colocar numa das pontas da cadeira? Cai 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 Mas acho que o chapéu compõe muito Zé Tenho que fazer aqui uma inconfidência Não a ti Mas a todos os ouvintes Uma das regras Do acordo que eu estabeleci com o provedor É que sempre que ele viesse à rádio Eu ia buscá-lo a casa de moto E ia levá-lo de moto Não está escrito Mas é o nosso acordo Eu adoro andar de moto Andei de moto a vida toda Desde os 14 anos até aos 60 Tive não sei quantas motos BMWs, Triumphs Guzis You name it E adoro E a única coisa Isto é uma grande confissão que eu vou fazer A única coisa que eu tenho de saudades na vida É de andar de moto Eu acho que já tínhamos falado sobre isso em anteriores Aparições tuas Estamos lá de aparições Prometemos que não íamos falar da aparição do Papa Não Em agosto Eu vou para uma releja Durante este ano Eu vou-me fechar em casa Acho que é Quer dizer Talvez vá para fora de Lisboa Mas se não for Vou mesmo literalmente fechar em casa Porque aquela ideia Daquela multidão de jovens Sorridentes De olhos expostos no céu Deixa-me um bocado Agoniado Deixem-me só dizer Que recentemente Há pouquíssimos dias Carlos Carreiras A Presidenta da Câmara Municipal De Cascais Quando questionado sobre se estão Ou não preparados Disse Não estamos preparados E O que eu deixo nesta afirmação É a coragem Há muito tempo que não vi Alguém a dizer Não estou preparado Assumir O de Lourdes O de Lourdes Não estou O de Lourdes fez o contrário Que achou-se que não estava incluído O Presidente da Câmara de Lourdes Que eu não sei quem é Acabou de se queixar Que não estava incluído Na programação Porque aquilo vai ser Uma parte É perto de Lourdes Não é? É no Naquele parque No parque de Lourdes É junto ao trancão Portanto é perto de Lourdes Sim Eu acho que o de Cascais Eu gosto muito de carros de carreiras Para cá Não conheço parte nenhuma Tínhamos dito Que não íamos falar de política Então já estamos aqui A falar de política Não Eu não falo de política Sim Cá está Mas sim Podemos Não Por exemplo Não é muito normal Hoje em dia Na televisão Tu fazes uma pergunta A alguém que vai na rua E a pessoa Quando questiona Dizer assim Olhe Não sei Pois não Tenho saudades De ouvir uma pessoa dizer Não sei As pessoas Não Não querem dizer Não sei Eu fiz um estágio Num Mosteiro budista E ao jantar Éramos Centenas Centenas e meia De pessoas E tinha Todos Laicos Digamos assim E tinha um verdadeiro Mons budistas Daquele que a gente vê no cinema Careca E com aquelas roupas Que presidia ao jantar E durante o jantar Não se podia falar Era proibido falar Mas no fim do jantar Nós podíamos lhe fazer perguntas E houve alguém Que lhe fez uma pergunta Que eu não me lembro Tiveis um silêncio E ele respondeu Não sei Eu achei aquilo De uma sabedoria É bom É bom As pessoas assumirem isso Mas há pouco Quando aqui Revelava publicamente O nosso acordo O que eu não disse É que durante esta viagem Que fizemos Fui buscar ali Perto do Jardim Zoológico Onde tu Uma jala Perto do Jardim Zoológico Não queria dizer isso É verdade Toda a altura Confidenciavas-me Que tinhas uma Bicicleta elétrica Sim Mas que avariou E que agora Não É uma bicicleta Israelita É um triciclo Na verdade Israelita Estão sem pedais Sem pedais Bicicleta sem pedais É elétrico Sem pedais É um triciclo Tem duas rodas À frente e uma atrás É muito pequenino Dobra-se todo É muito engraçado Chama-se Atom E é feito em Israel E o representante Faliu E eu tenho um problema elétrico E não sei quem é Que me pode consertar O veículo Está ali parado Portanto Ouvintes da Pravaral Querem ajudar o provedor Digam-lhe O que é que ele tem que fazer De certeza que há alguém Que está a ouvir E dizem Ah Isso é facílimo Não é Era aquilo que eu estava a dizer Durante o caminho Possivelmente há pessoas Que arranjam motos Genéricas Elétricas Parece que não é preciso Ser um grande género Para chegar a esta conclusão Embora eu O seja Como sabem Mas de qualquer das formas Dizer Já que Espera aí Já que falamos Em gênios Vem aqui um Eu acho Vem um gênio Um gênio Na próxima Eu diria Na próxima Segunda-feira Ivo Canelas Diz-nos todas as coisas Maravilhosas A Dago propõe esta coisa De vamos lá fazer uma lista De coisas maravilhosas Mas será que são assim Tão maravilhosas? Esta experiência humana De nós Queremos contar histórias E ao contarmos histórias Criamos uma realidade Que nos une Ivo Canelas Diz que sim E vem a uma coisa maravilhosa Na Gênesis Essa frase Foi uma frase Que surgiu numa improvisação A prova oral Esta segunda-feira O amor Forrastou-me Às 19h Na Antena 3 Coloquei esta promoção Justamente para Fazer-te esta pergunta Quais são para ti As coisas mais maravilhosas Da vida? Bem A coisa mais maravilhosa Da vida é o amor Porque É o amor Quer dizer Não é Quando alguém gosta de nós É quando nós Amamos alguém A sensação Que nós temos Quando amamos alguém É uma sensação Superior A todas as outras Que nós possamos ter Há quem diga Que o poder É uma sensação Semelhante ao amor E usa como exemplo Alguns muito poderosos Não muito bons até Que não ligavam muito Ao amor Portanto O poder É fraudisíaco Digamos assim Mas eu Que não sou uma dessas pessoas Acho que o amor É um sentimento Indefinido Porque essa história Que o amor Está no coração Ou no cérebro Ou lá onde Ou lá embaixo Entre as pernas Enfim É que o amor Tem uma localização física O amor não tem Uma localização física Mas é uma plenitude Que infelizmente Nós não temos sempre Felizmente Alguns têm Mais que uma vez A maioria Eu acho que tem Uma vez na vida E depois Quando tem um desgosto Fica com medo Do amor Eu acho que Isso é a situação Mais comum Uma pessoa tem Um grande amor E aquilo acaba mal Enfim De alguma maneira E a pessoa Fica com medo De se apaixonar Novamente Para não ter Novo desgosto O que eu acho Que é É um disparate Porque é assim Quanto mais vezes Nós pudermos sentir Isso melhor E depois Se tem essa contrapartida De vou acabar mal Que não é obrigatória Pode não acabar mal Mas vale a pena Mas vale a pena Sempre O amor É o único É o único Sentimento Que vale a pena Todos os outros São substitutos Como é que sabemos Que amamos alguém? Não sei explicar Mas Quando amamos É Como é que se diz? É Overwhelming É É tão Dominador Da pessoa Aliás Costuma-se dizer Quando uma pessoa Está apaixonada Que até muda de cara Parece mais nova Mais magra Mais E é verdade Eu já assisti a isso E tu também Com certeza Portanto Já vivi isso O que? Já vivi isso Não só assisti Sim Pois isso Também já aconteceu comigo Exatamente Mas é Eu acho que o amor Inclusive é uma superioridade Que nós temos Sobre os outros animais Não é? Porque Os outros animais Não amam Porque eles não são racionais Não é? E eu acho que o amor Tem muito racional Eu não acredito Por exemplo No amor masoquista Ou seja Assim Ela trata-me muito mal Mas eu gosto muito dela Eu não acredito nisso Eu acho que o amor Depois no seu exercício E mesmo dentro da pessoa É interesseira É egoísta Nós Queremos sentir o amor Porque nos sentimos bem E porque a outra pessoa Quer dizer Se nos tratar bem Então é maravilhoso Porque é assim Mas o que é importante É nós gostarmos dela Não é ela gostar de nós Às vezes outra pessoa Gostar de nós É uma grande chatice Porque ela Ao gostar de nós Está-nos a tirar Uma obrigação Digamos assim Que aliás Isto há uma frase típica Que é assim Porque és assim comigo Que eu gosto tanto de ti Não é? Eu amo-te tanto E tu tratas-me desta maneira Que é Está-nos a tirar Para cima Uma obrigação Como se nós Tivéssemos Há uma obrigação Para outra pessoa Gostar de nós São as pessoas egoístas Masoquistas As pessoas egoístas Masoquistas É um caso específico Que são as pessoas Que são muito egoístas Ou seja Só pensam nelas Mas ao contrário Da maioria dos egoístas Elas acham-se Umas vítimas Portanto Estão sempre a vitimizar-se Estão sempre a dizer Que ninguém gosta delas Que ninguém as trata bem Que ninguém as respeita Que ninguém percebe Que boas que elas são Que ninguém agradece Os favores que elas fazem Mas só pensam nelas Então a preocupação delas É eu Eu coitadinha Eu coitadinho Eu sou um gajo porreiro E toda a gente Me trata mal Isso é um tipo de egoísmo Eu não Até há alguns anos Nem sabia que existia E hoje em dia Penso que se escrevesse Mais um romance Um dos personagens Certamente Que seria uma pessoa Desse tipo Uma pessoa egoísta masoquista Uma pessoa egoísta masoquista Que são realmente pessoas Elas sofrem muito Porque elas acham-se Umas incompreendidas Acham-se umas desamadas Umas Umas páreas Mas espera lá Tu há pouco disseste Que o amor era racional É Quer isso dizer Que a paixão não é? A paixão não Mas a paixão É uma coisa muito rápida Não é? A paixão é um pico Sem nenhuma piada Sim É um pico Quer dizer É A paixão é uma Não sei como usar Que imagem eu usaria Quando nós morgulhamos Numa piscina Aquela primeira sensação Que a água está gelada Que nos vai acontecer Alguma coisa assim Esquisita Tão gelada que a água está Isso é a paixão Depois no minuto seguinte Quando nos habituamos À temperatura da água E é muito agradável E estamos a gostar imenso Estar ali Isso é o amor Bom, aqui está Estou a processar A tua definição De paixão e amor Ouvintes da Provaral Queremos É o vosso amor A vossa paixão Por este programa Para isso devem usar O WhatsApp da Provaral Já sabem o número É o 960386272 É esta a linha Para a qual Devem deixar uma mensagem De vídeo Se quiserem Ou de áudio Desde que não ultrapasse Os 40 segundos Vá No máximo Um minuto É este o tempo médio Das mensagens da Provaral Isso não é Deveria ser É este o tempo médio Ou baremente Agora Então A Provaral Bem A WhatsApp O WhatsApp A Provaral Dei outro vídeo Fenomenal Descarta branca Na prova oral Chega no telefone Faz a garnação Coisas descabidas Com noção ou não 96038 6272 Manda lá o vídeo Se eu te ias dizer alguma coisa, ouvi um Há uma coisa que eu acho que seria Uma grande ajuda para toda a gente Tomar consciência disso Que é, as pessoas Não há coisa mais desagradável E que afaste mais Do que uma pessoa queixar-se As pessoas queixam-se À procura de compreensão E à procura de ajuda Mas o animal-homem É muito mau em relação a isso Ninguém tem pachorro para as pessoas que se queixam As pessoas queixam-se a pedir Ajuda, não é? A pedir compreensão, sobretudo E normalmente os outros Detestam as pessoas que se queixam Acham que são umas chatas E eu estou a falar Quando as pessoas se queixam de si próprias Que é uma coisa extremamente desagradável Mesmo para os amigos Dizem, é pá, este gajo, pá, está-se sempre a queixar E quando as pessoas se queixam Por exemplo, uma coisa típica Que é os maridos que se queixam das mulheres E as mulheres que se queixam dos maridos Dos maridos, sim Quer dizer, nós homens Estamos mais habituados Que amigos nossos Venham dizer, é pá, a minha mulher é uma chata Que é uma coisa Que eles dizem aquilo A pensar que isso os sobe Quando na verdade isso os desce Porque o que nós pensamos imediatamente É se ela é uma chata Porque é que tu estás com ela Não é? Quer dizer Eu estou a dizer uma chata Mas isto é o mínimo Porque já houve tipos Que me disseram coisas horríveis Das mulheres Horríveis E as mulheres também devem dizer algumas Entenda-se Ah, imagino que sim Imagino que sim Mas é mais A questão é porque é que continuam juntos Quando assim é O amor É pá, se ele é tão mau Ou se ele é tão mau Não é? Se é tão Se tu desprezas tanto Para que é que estás com ele? Mas isso também acontece imenso Casais que estão a ouvir esta emissão Não fiquem assustados com isto Pelo contrário Usem este programa Para se queixarem Mesmo que estejam lá de um do outro Liguem Liguem E queixem-se do vosso marido Ou da vossa mulher E nós Obviamente que difundimos Isto publicamente Numa rádio nacional Ele vai adorar E pode até reagir a seguir Depois de ouvir a mensagem Envie ele próprio Outra mensagem a responder E sim Podemos até Sei lá Iniciar Ou melhorar Os relacionamentos Ou até acabar com eles E isso pode ser também Serviço público Eu queria dar um exemplo Que é um exemplo político Em princípio A gente aqui não fala de política Estás a falar muito Mas que é um exemplo tão evidente Sim E que cai tão bem neste momento Que é o caso do Zelensky Tu nunca ouves o Zelensky a queixar-se Ou seja Nunca ouves o Zelensky a dizer Coitadinhos de nós Ucranianos Que estamos a ser bombardeados Nunca Nunca Ele é proativo Outro dia Uma Mas sabe que estás a ver porquê Porque ele sabe que isso não suscita simpatia O que suscita simpatia As pessoas que se queixam É ele ser Não Nós Aguentamos isto Então qual é A solução é não nos queixarmos? É A solução é nunca nos queixarmos Nem dizermos que estamos mal Não É Mas isso é profundamente injusto Imagina Estás a passar por uma má fase Sim É normal que o digas Não Não é Quer dizer É normal A vida ensinou-te que não deves fazer isso Mas não deves fazer É normal que o digas Mas não o deves fazer Deves evitar ao máximo Então deves dizer Sempre que está tudo bem Sim Que está tudo bem E disfarçar Mesmo que não tenha os dinheiros Que é para comer É exatamente Já me aconteceu por acaso E então aí dizias Está tudo bem Então está tudo bem É está tudo bem Já me aconteceu a mim E tenho a certeza que acontece Espera lá Espera lá Tu dizes isso a quem não é teu amigo Mas a um amigo podes dizer Que não está tudo bem Não Quer dizer Podes Mas deves evitar Dizer isso a um amigo Este assunto interessa muito Vamos lá Vamos explorá-lo Eu Estou com certa hipocrisia Ok Isto pode parecer chocante Na minha qualidade de provedor Quero te falar sobre isto Vamos lá Vamos lá Sim Porque Quer dizer O provedor Em princípio é uma pessoa ética E que tem todos os bons princípios Claro Mas não é o meu caso Não é o meu caso Eu não sou uma pessoa Chega de bons princípios Não é um provedor perfeito Mas é precisamente por isso É que eu Não íamos colocar aqui um chato Um provedor Não é Que fosse de acordo Aos parâmetros convencionados Bonzinho Bonzinho Convencionado É assim Eu acho que a hipocrisia Não há coisa pior do que aqueles idiotas Que dizem assim Eu nunca minto E mandam umas bejardas em cima das pessoas horrorosas E o outro diz Mas por que é que me estás a dizer isso? É pá Porque eu nunca minto Isso As pessoas têm que mentir O mentir Faz parte da nossa convivência uns com os outros Evidentemente nós estamos a falar De mentiras que não são crimes Digamos assim Ou seja Que não são criminosas Que não são Que não prejudicam A outra pessoa De uma maneira Muito forte Então mas espera Imagina Profissionalmente Não te deves queixar? Profissionalmente Não me devo queixar Se eu for pedir emprego Uma redação Eu sou jornalista Não é? Sim Se eu for pedir emprego Uma redação E disser Então e o que é que tens para dizer? É pá Estou desempregado há imenso tempo Ninguém me quer Sou um jornalista incompreendido Escrevo tão bem E ninguém gosta Jamais me vão dar um emprego Estás a perceber? Então o que é que deves dizer? Eu devo dizer É pá Eu sou aquele grande jornalista Que fez aquela reportagem Das baleias em 1897 Que não sei o que é Ah é? Então porquê que não tenho emprego? Diga lá Não tenho emprego Porque as circunstâncias Neste momento As coisas que me ofereceram As últimas coisas que me ofereceram Não eram Ao meu nível Ah ok Então acham que aqui Podem encontrar o seu nível É isso? É exatamente Mas eu acho que vocês É que podem compreender O meu nível Ai adoro 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 Mas a verdade é essa É verdade Isto eu estou a rir A vida Não deixa que nós Possamos ser claros Em relação à nossa mágoa Que possamos sentir Eu acho que há uma razão psicológica Para isso As pessoas não gostam As pessoas não gostam Mas a razão psicológica É de Identificação Ou seja As pessoas Não querem identificar-se Com essas pessoas Que são Tristes E perdedoras E não sei o que Eu acho que isso Vê-se muito bem No suicídio Quando uma pessoa se suicida Os amigos Ficam tristíssimos E o mais comum É dizerem Se eu soubesse Eu teria ajudado Que é uma frase Completamente estúpida Porque a pessoa não se suicida Por falta de ajuda A pessoa se suicida Porque ela Com ela Se sente mal Não estou a ver Uma pessoa A querer suicidar-se E vir outra A dizer Epá, não faças isso Não faças isso Por isto ou aquilo Não é possível A conversa Mas O que eu queria dizer é Porquê que as pessoas Se sentem desconfortáveis Em relação ao suicídio Dos amigos De alguém que elas conhecem É porque Pensam que isso pode acontecer Com elas Ou seja O contrário É quando as pessoas Dizem assim Ah, aquele tipo tem 100 anos E está ótimo E dizem isso Acham isso fantástico Um tipo de 100 anos Estar vivo E mexer E falar E não sei o que Porque elas gostariam Que quando tivessem 100 anos Também estarem assim Quando um amigo se suicida Elas pensam Epá, isto pode acontecer A mim também Ou seja Uma pessoa pode chegar A um ponto tal Que já não quer viver Ele até pode ter razões Eu não sou contra o suicídio Como Acho que é um direito Direito no sentido A vida Pertence-nos E portanto Nós podemos acabar com ela Quando quisermos É curioso Que a mim Acontece-me algo Que eu não sei Se acontece Com outras pessoas Olha Contigo Sempre que suicida alguém Eu recebo sempre O telefone De dois ou três amigos Ou quatro ou cinco Recebo Tipo Olha Temos que ir almoçar Mas é ali Naquele dia Porquê? Os amigos pensam E eu próprio Também li Com dois ou três Olha lá Tu estás bem Porquê? No fundo É exatamente isso Comigo acontece muito Porque Agora Aconteceu recentemente Mas faz todo sentido Porque é assim Queremos mostrar Será que estamos vivos A nós próprios E aos outros Mas sobretudo A nós próprios Ou seja Será que isto acontece Com todas as pessoas? O quê? Isto Será que isto acontece Quando há assim Uma... Eu acho que é Suficientemente geral Para se poder dizer Que acontece A todas as pessoas Há sempre exceções Evidentemente Há pessoas Que podem ter Um ego Tão inflamado Que o suicídio De alguém Que eles conhecem Não lhes diz nada No sentido assim Não foi comigo Que se lixe Isso também existe Mas achas que pode haver Essa ideia De loser Para... Sim A ideia Existe uma ideia Que um suicídio É um loser Sempre Essa ideia ficou De séculos De catolicismo Ficou de séculos De... Enfim De casos De pessoas Sei lá Aquela coisa Mesmo os célebres Quando suicidam? Os célebres Eu acho que uma pessoa Pode se suicidar Por estar aborrecida Com a vida apenas Não precisa Tem que ser um pouco Mais que isso Não Eu acho Quer dizer Há o caso Mais típico Digamos Os dois casos Mais clássicos Se quiseres É o tipo Que fica arruinado Portanto o seu negócio Vai para o galheiro E está ameaçado De miséria E é o tipo Que tem um desgosto De amor São essas duas Digamos assim As desculpas Básicas Para um suicídio Mas depois As pessoas Podem suicidar-se Por milhões De razões Há uma outra Que é a pessoa Saber que está Com uma doença Terminal E que tem pela frente Apenas sofrimento Durante algum tempo E que resolve Em vez de estar A sofrer Três meses Ou lá o que for Acabar logo com aquilo E poupar-se A esse sofrimento Digamos Mas eu acredito Que há pessoas Que se suicidam Por ennui Aquilo que os franceses Chamam-lhe do IK É pá Estou farto disto Está muito chato Como é que se diz Já não tenho esperança Porque o que mantém As pessoas vidas É a esperança Mesmo quando as pessoas Estão numa péssima Têm sempre esperança Que aquilo melhore É pá Isto agora está muito mal Perdi o emprego A mulher Enfim Todas as desgraças A guerra na Ucrânia Sei lá O Trump vai ser presidente É pá Todas as desgraças Que a gente consegue pensar Massacres na Nigéria Portugal As pessoas não têm casa Passam fome É pá Tu podes imaginar Tudo isso E chegares a um ponto É pá Não tenho mais Pachorra para adorar isto Espera aí Deixa-me aqui colocar Algumas mensagens E são muitas Já o perceberam Hoje é o dia Do provedor da Praforal Estamos a falar Sobre a vida só E é isso que queremos Que os ouvintes também falem Sobre a vida Podem questioná-lo Com perguntas Que querem ver aqui Respondidas Pelo nosso provedor É um provedor Bastante invulgar Deixem-me colocar Aquele que foi o primeiro A enviar uma mensagem Foi justamente o Duarte Que vai agora Para o Caribe Olá Boa tarde Desde já Um abraço ao seu provedor Ao Sr. Aldir E olha Que em casa Vamos fazer A jornada Do Caribe Essa semana É para a República Dominicana Abraço Sempre ao vivo Já agora O chapéu É levar o homem Para outro nível Abraço Neste caso o provedor Se ainda não viram o chapéu do provedor Pois facilmente podem fazê-lo Vejam a transmissão da Pravaral Noutras redes sociais Nomeadamente No Facebook da Pravaral No Youtube Ou mesmo no Instagram Mas usem mais o Facebook E o Youtube Já agora Aqui alguém dá a solução Para a tua bicicleta Acho eu Mário Lopes Boa tarde Tenho duas informações A passar para o convidado Em relação ao conserto Da bicicleta elétrica No areeiro Uma empresa Que conserta as bicicletas E equipamentos De locomoção elétrico E em relação ao paixão E ao amor Eu acho que a gente fica burro Estúpido Cego Essa é a minha definição Ele já falou Já concluiu Sim Portanto não posso saber Onde é no areeiro Não, mas ele pode enviar Ele basicamente está a dizer Para tu fazer uma pesquisa Mas ele pode enviar Uma outra mensagem a dizer Aliás Eu gostaria Porque o areeiro é muito vago O areeiro é muito vago Já agora As mulheres entram em cena Neste programa E ainda bem Paty Fala aqui das queixas Dos portugueses Olá, eu sou a Paty Moro em Braga Olá Eu sou meia brasileira Meia portuguesa Eu tenho 51 anos E moro aqui há 25 Meu pai era português Minha mãe brasileira E de lá do Brasil Trouxe isso que Acabei de ouvir Do nosso convidado Que é A gente não se queixar No Brasil Você pode perguntar Para qualquer pessoa A maioria delas Vai dizer sempre Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo ótimo E contigo também E aqui Quando eu cheguei O maior choque Que eu tive Foi quando Eu sou o terapeuta O terapeuta da fala E falava com as pessoas Então Fulaninha Tudo bem E ela Vai se andando Vai indo Remédio Ai Gente, até hoje 25 anos depois Não consigo achar normal Não consigo achar Uma coisa normal Responder assim Gente, falem Tá tudo ótimo Tá tudo bem Beijinho Isto é, vamos ser todos cínicos Basicamente Também Defende a tua tese Não, mas eu acho Que ela tem toda a razão Aliás Essa expressão Que eu considero A mais portuguesa Das expressões Que é Vai-se andando Que é assim Não estou nem parado Nem a andar Então Mas espera aí Voltando ao tema Repara Tu não te podes queixar Mas assim Como é que as pessoas Podem ajudar Se perceberem Que não está tudo bem Então sim As pessoas não vão saber Mas as pessoas Não te podem ajudar Não Não, tu é que Tens que te ajudar A ti próprio Quer dizer Se tu vais a um terapeuta Ela é da fala Não é uma terapeuta Sim Uma psicoterapeuta Se tu vais a um terapeuta Aí é diferente Porque tu estás a consultar Um profissional Para resolver um problema Que tu tens Que tu sozinho Não consegues resolver Sim Mas eu sou da opinião Que eu considero Que é só minha Não considero Uma verdade universal Que só nós É que nos podemos ajudar A nós próprios Ou seja Eu não acredito muito Que me perdoem Os psicólogos Os psiquiatras E as pessoas Que trabalham E que se dedicam A essa profissão Muito nobre Mas eu acho que As alhadas Em que nós nos metemos Alhadas mentais Nós é que temos Que nos vir Safar delas Quer dizer Nós é que temos Que nos autoconvenção É como deixar de fumar Não há nenhum produto Que nos tire a vontade De fumar Só a nossa vontade Porque Senão não vale Senão não funciona Tem a quantidade De produtos Que estão aí Que prometem Resultados Todos dizem Na letra pequena É preciso vontade Todos dizem isso Liliana Está com muita vontade De participar Neste programa E diz que está tudo bem Olá Eu sou a Liliana Vasques E só queria dizer Que está tudo bem Comigo Esta hemorragia interna Aqui do fígado Isto está espetacular Não me preocupa muito Não me preocupa muito O fémur Está um bocado exposto Mas parece-me que vai correr Tudo bem E amanhã Conto-lhe para a praia Então Tchau Liliana Essa é que é a atitude correta Porque o que é que as pessoas O que é que as pessoas Vão reagir a esse comentário Vão dizer Esta é que é uma mulher forte Que está com o fígado lixado E o fémur exposto E está num péssimo estado E está aqui cheia de boas As pessoas vão gostar disso É verdade Se as pessoas não virem Ai coitadinha Dá-me aqui Não sei o que Vão dizer Que chata que esta gaja é Porque partiu o fémur Claramente que este é o assunto do programa Quase Se devemos ou não dizer Que está tudo bem Se devemos reagir com o cinismo Segundo o nosso provedor Sim, o provedor defende cinismo absoluto Em relação à vida pessoal Eu chamaria isso de ironia É mais ironia que cinismo Já agora Uma outra mensagem Não Nós agora recebemos três mensagens Cujo título é Rita Pombo não concorda com o provedor Segunda mensagem Marlene das Flores Também não concorda Terceira mensagem Selenia concorda com o provedor Portanto Vamos explicar as primeiras duas Que não concordam contigo Boa sorte Olá Sou Rita Pombo Olá E queria dizer que não concordo nada Com essa Acho que devia quase ser reformulada Da forma como Como foi explicada Essa parte das queixas De não nos queixarmos Acho que finalmente Estamos a acordar Para os problemas mentais Para a saúde Mental E muitos e muitos anos Foram engolidas coisas E que não se podia dizer Socialmente Para as pessoas Pelas pessoas Não se estarem a queixar Ou no caso De abusos físicos Por exemplo Uma mulher Não se poder queixar Que o marido lhe bate Para não aborrecer as pessoas Se calhar Não é muito lógico Acho que cada vez Devemos falar mais Dos problemas que temos E está mais provado Que em termos psicológicos É um descarregar de peso Posso responder já a esta Não concordo nada Com o que foi dito aí Responde já a esta Que é assim Eu não estou a dizer Que uma mulher Que apanha do marido Que é o caso Que ela está a dizer Eu acho que uma mulher Que apanha do marido Não adianta ir às amigas E dizer Epá ele bate Vai à polícia E denuncia Que é diferente De queixar-se Não é queixar-se No sentido Ai coitadinha de mim Que o meu marido me bate Não é isso É denunciar Um comportamento É diferente Ok Deixa-me colocar aqui Uma outra Da Marlene Das Flores Eu não concordo Com o provedor Eu acho que devemos Dizer sempre a verdade Devemos dizer o que achamos E o que pensamos E se não faço isso Eu fico aqui com um nó E se eu digo Eu fico-me a sentir muito melhor Beijinhos Ora está Aqui a Marlene Não concordar com o provedor Mas a Selene Concorda com o provedor Para Digo eu Para grande descanso Do próprio provedor Estava a ser atrocidade Olá Boa tarde a todos Epá Eu adoro este provedor Senhor provedor Impacável É que é isso mesmo Epá Não se queixei tanto Aquela mentira piadosa Do sim sim Está tudo bem Epá Siga para bingo Porquê? Porque quando nós perguntamos Então pá Está tudo bem E a outra pessoa diz Olha por acaso não Nós já vamos com aquele chip De Epá está tudo bem E pensar que a pessoa vai dizer Sim obrigada E a pessoa afinal Ai tal Não está tudo bem Começas a queixar do fronco Que tem Num determinado sítio E a pessoa A outra fica constrangida E não sabem o que dizer E vou ficar ali a escutar Mas está a bufar A pensar na lista de compras Portanto É isso Não se queixem tanto Se o provedor devia vir a este programa Ou a esse programa Porque eu não estou aí Não é? Pelo menos uma vez por mês Eu acho que sim Era bastante útil para a sociedade Obrigada Por isso é que nós o trazemos Por hora Só duas vezes De dois em dois meses Não é? Mas o provedor vem cheio de ideias E cheio de argumentos Já agora Deixem-me só dizer Que amanhã não há provedor Mas há uma extraordinária convidadora Sabem qual é o problema De quem constrói a sua própria casa? É que nunca estamos satisfeitos Nunca satisfeitos Mas como assim? Já trabalhei tanto nesta casa Tanto nesta sala E cada vez que eu olho em volta Tenho qualquer coisa que quero mudar E que quero fazer Esta sexta-feira Vamos falar de casas De decoração De interior Ou seja Vamos nós fazer todos os móveis Que temos aqui pensados Na nossa casa Com Joana Lanjeira Às 19h Informação Estou quase a concluir a minha Saibam-no Desde julho de 2020 Os ouvintes foram acompanhando As obras da minha casa E estou quase A concluir finalmente As obras da minha casa Bom, sobre estas leitórias Eu só queria dizer Que é que discorda de mim Eu desejo grande felicidade na vida Com a sinceridade Estás a ser cínico Estás a ser cínico? Estás a ser cínico Ok Irónico Irónico, sim Eu espero que essa Essa felicidade Como é que se diz Essa sinceridade A leve longe Sinceramente A leve longe Mas duvido Ok É só isso Estás a falar da Marlene das Flores Que disse que era sempre sincera É sempre sincera Pois é Olha Talvez nas flores Isso resolve Mas aqui nos cardos Não resolve Não resolve nada Nada Deixa-me só Colocar aqui esta mensagem Muito curta Parafraseando um filósofo português Deste século O amor é Quando descascamos uma maçã À pessoa amada Um abraço É verdade Um grande filósofo Quem foi o filósofo? Fui eu Boa tarde ao vim Boa tarde convidado Quero aqui deixar um testemunho Durante muitos anos também Ia conhecendo uma outra pessoa E que Por alguma razão Não me despertava Não conseguia namorar com ninguém Entretanto Havia miúdas que gostavam de mim E Não fazia sentido Namorar só porque sim Ao contrário Também achei piada Uma outra pessoa Que Que não Que não fui correspondido Então sentia-me Um pouco Azarado Em relação a isso Sempre isolado E às festas de aniversário Sozinho E tudo mais No décimo ano Conheci uma Uma pessoa Que achei Linda Na altura Depois segui a faculdade Tivemos 20 22 anos sem nos vermos Íamos falando por Por Facebook Em dezembro de 2021 Vamos jantar Em março de 2022 Começamos a namorar Vamos casar agora Dia 29 de julho A mulher perfeita Adora futebol Adora Nós garros de futebol Adora ver futebol Em vez de ver séries Ou novelas Portanto É só esperar pelo tempo certo A pessoa certa aparece É isso É Eu acho que Sim e não Quer dizer É só esperar Que ela aparece Eu acho que A atitude de esperar É má Ou seja Quando se está À espera É difícil que aconteça Deve-se É ter a cabeça livre Para quando aparece Saber aproveitar a oportunidade A oportunidade Há de aparecer sempre Aquela coisa De andar à procura De um amor Não funciona Porque Não é assim Que se encontra um amor Procurando É porque ele acontece Como foi o caso Deste Deste ouvinte É quem eu desejo As maiores felicidades Como desejaste Aquela ouvinte O quê? Essas felicidades São verdadeiras Agora já não sei Quando é que estás a... Não, não É verdade Desejo Quer dizer Uma pessoa que encontrou Que acha que encontrou O amor da sua vida Eu desejo-lhe As maiores felicidades Que seja eterno Enquanto duro Deixa-me colocar aqui Uma mensagem curta Que nos chega do Ricardo Olá Boa noite Boa tarde Boa noite Olá Provedor Provedor É o seguinte Ó o provedor Reforma-se Provedor Meta a reforma Meta os papéis Meta os papéis Isto é quase insultoso Não é nada Eu já meti os papéis Há imensos tempos O provedor já está Já está formado Há imensos anos Ricardo então Mas que mensagem é esta? A Sílvia Cassiano Suspeito que faz aqui Uma reclamação Vamos ver Querem ver isto Esperem lá Olá para o Voral Olá António Alvim Olá o Sr. Provedor A minha questão A número 1 É com esse provedor Que eu vou ter o jantar Ah pois é É com isto E a questão número 2 Não é bem uma questão Mas é um apelo Aquelas pessoas Que dizem Ai eu digo tudo Eu sou muito frontal Isto e isto e isto E tudo e tudo E tudo É um apelo Para essas pessoas Não falarem Como aos malucos Portanto Que digam Se faturarem Alguma coisa Com isso Porque se não Faturarem nada Com isso E irritarem os outros E depois isto É uma bola de neve E vão ser odiadas Etc Etc Epá Calem-se Também Mais ou menos Que Como diz assim Olhem Como dizem os putos Quem Perguntou Tá Beijinhos Portanto Temos um ouvinte Que diz para as pessoas Se calarem Estas que ela referiu Temos um outro ouvinte Que diz para o provedor Se reformar O provedor que está mais que reformado O que mais poderá acontecer Neste Neste Eu concordo com os dois Acho que eu devia reformar-me Aliás Foi o que eu fiz E a segunda coisa É Acho que a segunda ouvinte Tem toda a razão Porque realmente Quando alguém nos diz Vou-te dizer a verdade É péssimo sinal Quer dizer É sinal que vem aí Algo que a gente Não quer ouvir Normalmente isso também acontece Quando as pessoas Dizem Tu és amigo do Ricardo Não é? Exatamente Tu és amigo do João E dependendo da tua resposta A pessoa vai dizer ou não Exatamente Quer dizer assim Vou-te dizer É pá Desculpa lá Mas eu tenho que dizer a verdade Isto É pá Isto é uma coisa horrível De se ouvir Quer dizer Eu nunca É Nunca digam a verdade Há uma fronteira É bom agora ouvir este programa Não é? As pessoas chegarem a casa E dizerem Realmente hoje aprendi Eu gostaria que as pessoas Percebessem que há uma fronteira Entre o mentir E o não dizer a verdade Há uma diferença Quer dizer É assim Eu não estou a sugerir Nem posso Nem devo Que as pessoas mintam Eu estou a sugerir Que as pessoas filtrem As verdades que dizem Ou seja É assim Eu encontro uma pessoa Que está com Uma borbulha de nariz inflamada Eu posso dizer à pessoa O lógico será eu dizer à pessoa Estás tão bonita hoje Ou estás Se é um homem Estás com um ótimo aspecto E não sei o quê Para quem é que eu vou lhe dizer A verdade Que aquela borbulha É um horror Se não vai resolver O problema da borbulha E vai deixá-lo deprimido E a pessoa já deverá saber isso E ele já viu Consistência Portanto Esta imagem Que parece um bocado ridícula Dá uma ideia Da fronteira Que tem que haver Eu não sugiro Que as pessoas mintam Eu sugiro É que as pessoas Escolham as verdades Que vale a pena dizer E aquelas que só Vão estragar a festa E não servem para nada Outro dia estava a pensar Num método revolucionário Para que as pessoas No mundo Fossem felizes Então eu achava Eu achava Isto Houve um amplo debate Eu achava A minha tese era Que se as pessoas Todas as pessoas Que nascessem Tinham direito A uma casa Logo Mal Nascias Mesmo garoto Podias ir viver Logo para a tua casa Era uma casa Com dois quartos Uma casa de banho Uma sala Média Ali para a zona do Rostelo Quase todas as casas Que eram dadas no mundo Eram no Rostelo O Rostelo depois ia ficar Super povoado Mas não interessa Arranjavam-se outras Zonas similares Sim, zonas boas Depois Tinham uma vida sexual Bastante satisfatória Ok? Todas as pessoas no mundo Quando começassem a atividade Não é? E Tinham Todas Amor Todas as pessoas tinham amor Portanto Uma casa no Rostelo Todas as pessoas tinham direito A amar E serem amadas E uma vida sexual Bastante colaborada Eu acho Que com estas três regras O mundo inteiro Era completamente feliz E as regras Desculpem E as guerras no mundo Nunca mais iriam acontecer E porquê? Porque as pessoas Estavam demasiado ocupadas A amarem outras pessoas E o facto de estarem Ocupadas com isso Fazia com que não tivessem tempo Para inventarem uma guerra Ou um conflito Quer dizer Acho que tens toda a razão Mas o É assim Filosoficamente Diz-se Eu não sei Se isto é verdade Estou apenas a repetir O que se diz Que só se sabe O que é a felicidade Porque ela não é permanente Ou seja Só Tendo momentos Da ausência De felicidade É que se consegue perceber O que é a felicidade E que se estivéssemos sempre felizes Não haveria felicidade No sentido Que seria o estádio normal Éramos patetas Pois talvez seja Eu não sei dizer Eu acho que não existe Felicidade Permanente Acho E Isso que tu disseste Essas condições que tu disseste Parecem-me ótimas Mas o facto É que eu vejo pessoas Que a gente sabe Que têm uma vida Onde que nós consideramos Próxima disso Ou seja Vivem bem Têm um amor Qual era a outra coisa Têm E uma casa no costelo Sim Uma casa no costelo Amor E uma vida sexual Bastante equilibrada Sim E portanto vivem bem Têm uma companhia E que no entanto Não são felizes Não sei A felicidade Talvez a felicidade Seja Um objetivo E não Uma situação Ou seja Nós almejamos A felicidade E há momentos Em que conseguimos Achamos nós Tê-la Mas ela Nunca Não é um Estado permanente Isso não existe Estamos felizes Mas vamos ficar tristes Daqui a pouco Porque vamos acabar Com o programa Já só temos 10 minutos A Isabel Fala aqui Sobre a bicicleta Do produtor Queres ver que arranjamos Aqui a solução Eis o que diz Olá a todos Olá Um beijinho Manuel Isabel Só queria dizer Ao convidado Assim Um palpite Um bocado Estranho Para se não conseguir Ajuda para a sua Para o seu triciclo elétrico Uma vez que é da zona de Lisboa Para ir ao Instituto Superior Técnico De certeza Que conseguem ajudar Têm as pessoas mais Capazes Do país Não as pessoas mais capazes Mas das Porque noutras zonas do país Também as há E boa sorte Com isso E eu não estudei No Instituto Superior Técnico Mas admiro Boa sorte É um bom conselho Este Espera a ideia É o melhor É uma das melhores Faculdades de Engenharia do mundo É Como é que sabes Os ratings Ok São muito bons Do técnico São excelentes Quer dizer Quando saem aquelas coisas internacionais Que tem normalmente o MIT O Massachusetts Institute of Technology À cabeça E outras instituições O técnico vem sempre muito bem Isto num país onde o ensino não é bom É fantástico Outro dia tivemos aquilo Que foi um dos presidentes mais icónicos Do Instituto Superior Técnico O Arlindo Oliveira Que é uma das pessoas também Que sabe bastante sobre inteligência artificial E aqui veio Falar sobre isso Gostei muito desse programa O técnico hoje em dia é uma cidade Tens a noção disso É É uma cidade Para já tem um código Do zip code Próprio É verdade Como se fosse um bairro E depois Eles foram construindo Ali dentro E já estão a expandir-se para fora Aquela estação de elétricos Que havia antigamente E depois foi um parque de estacionamento Atrás do técnico Vai ser convertida Em dormitórios Para os estudantes Quer dizer O técnico tornou-se uma cidade E Segundo É difícil de meter boas notas Portanto É uma Pronto É de excelência Ainda bem que existe Não é Sabes onde é que se podia fazer Uma segunda cidade Em Lisboa Justamente Naquele Naquele Sítio ali perto Da Tapadinha Na faculdade De Arquitetura Não é nada de arquitetura Agora esqueci Tapadinha Sim Perto ali da Tapadinha Ai Agora esqueci É que ele parece Parece Aquele tem tudo Para 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 ser uma Uma cidade Dentro de outra Lisboa podia ter ali Uma pequena cidade Já me Já me Lisboa tem uma segunda cidade Na Expo Que é uma cidade Ok Nunca vi as coisas dessa maneira Mas sim Sem dúvida Não é Espera aí Ramalho Revela aqui O segredo da felicidade Esperem Calma que eu quero ouvir isto Qual é o segredo Boa tarde Alvin Boa tarde Provedor Boa tarde Provoral O meu nome é Ramalho Epá Eu se calhar Vou dizer uma barbaridade Mas eu acho que Um dos segredos da felicidade É não dar importância À maior parte dos problemas É à maior parte das coisas Há coisas que são importantes E não se podem deixar Para resolver Mas a regra geral O pessoal chateia-se Com muita coisa Que não tem interesse nenhum Que não interessa para nada A felicidade consiste Em não dar importância À maior parte dos problemas Grande abraço Até logo Participado E parece-me ser um ouvinte feliz Este o Ramalho Já agora A Mariana quer aplicar O método Do provedor Mas qual? O do cinismo? Será? Olá eu sou a Mariana do Barreiro E gostava que essa Metodologia das pessoas Não se queixarem Pudesse ser aplicada Ao mundo do trabalho também Portanto quando alguém Se veio queixar a nós Com algum problema Nós pudéssemos responder Oh meu senhor Resolvei sozinho Não se queixe Por amor de Deus Principalmente em calcentras Em serviço ao público Seria ótimo A Selenia Diz que apoia a Sílvia Apoiado Sílvia É verdade As que dizem que são frontais Não são nada frontais É tudo balelas É verdade Sílvia Apoiado Vá jantar com o provedor Já agora O Henrique Ventura Cita aqui Oscar Wilde Mas o que é que se passa Com este programa? Está toda a gente A citar pessoas Olá boa tarde Olá Vim convidado Eu de alguma forma Concordo Concordo com a felicidade De não nos queixarmos Ou de só o fazermos Em situações de limite Eu tento pautar a minha vida Por uma Uma frase do Oscar Wilde Dos seus livros Que é We are all in the gutter But some of us are looking at the stars Ou seja Estamos todos Esgoto Estamos todos mal Mas alguns continuam a olhar para as estrelas E eu gosto muito dessa ideia De que Apesar de estarmos Todos a passar por situações difíceis Estamos todos à procura De algo positivo E de algo bom na vida E de resolver aquilo que Quer que seja Que estamos a causar Problemas Vá Um abraço a todos Bom programa Obrigado Está certíssimo Aliás Qualquer pessoa que cite o Oscar Wilde Está certa Porque ele era realmente fantástico Mas é verdade Quer dizer Nós temos que ter sempre A olhar nas estrelas É exatamente o que eu estava a dizer Em vez da pessoa ficar a lamentar Com o cheiro do esgoto Olhar para as estrelas E pensar no melhor A solução não é Chafordar na lama A solução é Procurar sair dela Há uma frase De um livro icónico Cujo primeiro parágrafo É mais ou menos esse Que é Não é mergulhando na lama Que vais sair dela Pois, exatamente E há pessoas que insistem Em mergulhar na lama Exatamente Bom, já agora Dizer aqui que Tenho de fazer uma pergunta Que me parece essencial A pergunta é esta As coisas estão melhores Ou piores? Então eu dou a resposta do filósofo As coisas estão melhores Mas as pessoas não sabem É assim As coisas estão melhores Se nós considerarmos Vou responder rapidamente Se nós considerarmos A humanidade neste momento Certamente está melhor Do que estava Há 100 anos 200, 500, 1000 anos Melhor numa série de coisas Agora, a humanidade É a humanidade Ou seja Havemos de ser sempre Os selvagens Havemos de ser sempre Fazer guerras Para conquistar uns aos outros Havemos de ser sempre Maus uns com os outros Ou seja Estamos melhor Numa série de coisas Materialmente Tecnicamente Em níveis de bem-estar Mas há coisas Onde não há Muito a melhorar E portanto Estamos melhor Pronto Não estamos totalmente melhor Mas estamos melhor Última pergunta Recorda todos Que estamos com o provedor Para o Voral Nenhum outro programa Em Portugal E possivelmente no mundo Tem um provedor Só para o programa Nós temos E é um provedor Um tanto quanto Em vulgar Como seria de prever De resto Bom, a última pergunta É sobre a amizade Sobre os amigos E a forma como os amigos Vão e vêm É verdade E o que é que diferencia A amizade do amor? A amizade é muito mais forte Que o amor Não forte no sentido De nos envolver Como o amor nos envolve Mas assim O amor tem uma série De envolvências Uma série de fatores Que tornam o amor O amor é uma competição No fundo Entre as duas pessoas Mas há muitos mais livros E muitos mais filmes Sobre o amor Do que a amizade Mas a amizade É um sentimento Mais importante Eu acho Para a nossa sobrevivência Eu estou a dizer isto E até estou um bocado triste Por dizer isto E não sei Se é completamente verdade Mas a sensação Que eu tenho Ao fim destes anos todos É que as amizades Nos têm valido Mais do que os amores Para a nossa sobrevivência Para nós nos sentirmos bem E os amigos São absolutamente indispensáveis O amor nem sempre o encontramos E às vezes Encontramos-o e perdemos-o E as amizades São mais firmes E são mais fraternas Não é? Sim, isso é verdade As amizades duram mais Nós não temos as exigências Em relação às amizades Que temos em relação ao amor Talvez seja isso E como somos menos exigentes Em relação às amizades Por exemplo Uma amiga Eu não exijo Que me seja fiel Não existe esse conceito Não é? E portanto O facto dela Ter um outro homem Ou outros homens Enfim Não estraga em nada A nossa amizade E cria-se uma intimidade Dentro de nós Que com a mulher amada Eu digo a mulher Porque sou homem Mas com o ser amado Pode ser outro homem Pode ser Enfim Com o ser amado Nós estamos sempre A querer parecer bem Digamos assim Enquanto com o amigo Nós sentimos-nos mais à vontade Eu não sei se estou a explicar-me bem Mas é isso Eu acho que sim Já agora vamos inaugurar Uma nova rubrica A partir de agora Lembrei-me agora Justamente disso Que é Ouvintes da Provaral Se algo ficou Por dizer Envie-nos mensagens Ainda pelo WhatsApp Vamos saber Que mensagens é que enviaram Aquela que acharmos Considerarmos mais importante O Provedor responde Amanhã via WhatsApp Nós enviamos A vossa mensagem Para o Provedor E o Provedor Responde ainda A essa amanhã Eu tenho o WhatsApp Ligado 24 horas por dia É Ainda bem que o dizes Quero-te agradecer Mais uma vez Senhor Provedor Obrigado por teres vindo É sempre um prazer Vir aqui Mandar bitites Pronto É isto E nós também Temos muito gosto Em ouvir-te Ouvintes da Provaral Amanhã vamos falar Sobre casas Sobre a nossa casa Estás satisfeito Com a tua casa? Não É Mais ou menos Dá para o gasto Amanhã vamos falar Sobre as nossas casas Queremos que nos descrevam As vossas casas E como é que gostariam Que elas fossem ainda E já agora Ideias para a casa Eu estou no final Das obras da minha O homem está a precisar Mas ainda precisa De algumas ideias Nomeadamente domóticas Coisas que sejam Realmente úteis Também Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem Comentem rtp.pt Barra play O podcast Da prova oral E por favor E por favor Obrigado.